Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço, quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequenininhas, descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão. Olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreci nem me zango, o bioma dos curianos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco, vejo as nativas do ouro em flor polinizar. Vamos em frente. Professor Rogério, o senhor está com a palavra aí. Bom, boa noite. Eu agradeço aí a todo mundo que me ajudou a falar com vocês aqui. E a Daí, o Eduardo, que conversaram comigo para fazer essa apresentação com vocês. A ideia é a seguinte, como eu tinha falado no passado, meu trabalho muito é ministro. Será que ele trabalha com tudo aqui? Mas, na verdade, o manejo é o principal. E a principal característica é exatamente a produção. Então, nós trabalhando muito com a produção de mel, agora a gente já está variando bastante com outras coisas. E o que eu vou mostrar a vocês é o que eu mais gosto, porque realmente é o que eu vim fazendo muitos anos. E, nesse caso, é o que tem ajudado realmente a gente progredir com a agricultura, certo? Então, seria a questão da pastagem. Eu vou falar, no geral, vou mostrar as plantas nossas aqui. Porque eu não quis pegar da internet, eu gosto de fotos minhas mesmo. Então, aí, consequentemente, não tinha todas... Mas tem algumas coisas que são muito parecidas. Tem o bioma muito, eu estou aqui. Então, tem muita coisa parecida. E como falou aí, que alguém falou aí a respeito da questão dessa espécie nativa, eu vou abordar o seguinte, quando a gente produz alguma coisa, quer produzir qualquer produto, ninguém, ninguém, não usa o pequenino. Seja qualquer bicho, a gente tem que entender que nós não podemos fazer só com o ideal. A gente tem que ser, assim, a coisa prática, sempre eficiente. Mas se você tem... Você vai trabalhar com uma técnica, é produção, você tem que manter o seu processo. Então, consequentemente, você tem que pensar no milhão. E sempre que a gente fala de abelha, eu queria dizer que a abelha é o único bicho que consegue fazer com que a natureza fique intacta. Ou seja, quem trabalha com a abelha é um cara que contribui para a natureza, porque ele é obrigado a plantar. É o contrário das outras utilidades que só faz isso de mim. E nós, nós, realmente, conseguimos implantar as florestas e evitar esse problema que está hoje aí, ecológico, certo? Então, nesse caso, eu vou falar... Está vendo aí a patela aí? Sim, Rogério, só falta a apresentação. Aí, pronto. Está tudo certo aí? Está, beleza. Então, aqui, a gente vai falar sobre o passagem para a melícolia, no geral. Na verdade, os trabalhos giram muito em torno do melícolas, certo? Do gênero melícolas. Porque é quem produz mel. O mel, basicamente, é o gênero melícolas. As outras produzem mel, mas nem quando em grande quantidade, não produz melícolas. E quando o povo gosta de quantidade, consequentemente, quando a gente vai criar, fica logo apaixonado pela melícolas comprestes, no caso, pela melícolas cutelares, certo? Que são abelhas que produzem muito. Por sinal, aquela do Maranhão, que o Silvio está trabalhando lá, é a abelha mais para o Brasil. É uma abelha que tem pouca gente e trabalha muito. É com muito boa abelha. Ela fazia muito melhor. Então, nesse caso, a ideia nossa é mostrar exatamente todo o conceito. Uma coisa eu vou dizer a vocês. Quando a gente vai fazer esse trabalho pastal, e eu já faço isso muito antes da turma aqui da Bahia, e nesse caso, a gente sempre faltou uma situação chamada análise política. Porque não adianta eu ficar, como fala assim, a hora para nós, o negócio de astratégio. Isso não funciona. Isso aí, claro, isso é bom para robista. Mas quem vai produzir, não pode pensar nisso. Tem que esquecer esse negócio e vamos pensar em plantas nativas e exóticas que podem ser consideradas para a produção sem o produto do povo. Um exemplo nesta foto é o Paulo Afonso, na Bahia. É muito seco, o Galera é mais seco, na Bahia. E que, nesse caso, é essa caatinga aí. Passa oito ou nove meses seco sem nátero. Uma florada, a gente só vê folha de joalha. E é essa babosa que está aí embaixo. E, no geral, eu queria só perguntar uma coisa. O cursor está aparecendo aí, não? Não, né? Olha só. Não tem jeito. Não esqueci como é. Aí, é o seguinte. Nesse caso, então, vocês estão vendo aí embaixo, na parte de baixo da porta, que tem uma babosa. Uma planta que resiste bem a seca e que ela sempre está vendo. Só que essa amarelinha aí, que é a meldruéia, do porto lá, ela, geralmente, é muito comum. Em qualquer ambiente, inclusive, na caatinga. Muito na caatinga. E, na época de chuva, só apenas dois, quatro meses, no máximo, quando tem tempo bom com esse ano, aí você vê que ela aparece muito. E ela é uma fonte polêmica muito boa para a Jandaíra, que é melhor que sublinhante, e, claro, a África, eu não vejo muito as outras vezes. Igual quando não tem jeito. Mas é realmente fonte polêmica, certo? E aí você vê tudo verdinho aí, dessas coisas amarelas. Se você andar nessa caatinga aí, que você observaria, na época de seca, que está com só os galhos, não tem uma fura. Rapaz, não é uma que bate chuva. Quinze dias depois, você já tem mel na meldeira. É incrível o negócio aqui. Por isso que a produtividade de ápice na vifra, na caatinga, é um dobro, às vezes, do tempo do que a gente tinha na massa, com ápice na vifra, tudo rico no país, certo? Então, essa aí é uma foto para exemplificar o que é a pastagem. Quando nós vamos falar sobre pastagem, vocês vão ver que pastagem não é ter uma planta aqui, certo? E por isso que a gente diz isso aí, que a atividade, ou seja, de apitura, de agricultura, ela depende diretamente da própria. Ou seja, o cara é obrigado a plantar. Porque se ele não plantar, ele não vai ter nenhum dos recursos que ele deseja. Por quê? Porque a abelha vai buscar o que? Necta, polo e resina. Então, esses três recursos estão nas plantas. Sem excesso, por exemplo, sem o recurso do Necta, a abelha é um problema externo. Então, é necessário que a gente entenda que, se não tiver planta, eu sei que a planta é o mais importante, porque a planta não tem abelha. Todo mundo fala, eu vou mostrar aí depois das campanhas, falando que a abelha, todo mundo, até a Einstein falou, mas esqueceu que sem planta não tem abelha. É uma associação muito perfeita, muito bacana, mas é interessante que a planta é ela que consegue fazer com que a abelha trabalhe, produz essas coisas todas. Esses recursos que são inacessíveis ao mundo, certo? O mundo não consegue fabricar e que a abelha consegue fabricar e a gente aproveita isso, certo? Então, nesse caso aí, quem diz que enquanto a abelha você vai aumentar a produtividade e também contribuir para o aumento da biodiversidade e preservação de fauna e flores. É isso que eu falei. A abelha é um bicho que, ao contrário de todos os outros, vai trabalhar com todos e confesso a você que a abelha é o único que, para você plantar, você tem que conservar a natureza, certo? A minhoca também, como falaram aí, é outro bicho muito bem. A melhor forma de alimentar os grandes atividades é implantar a passagem e deixar de ser extrativista. Porque o apicultor, se agora eu venho aqui nos últimos congressos da atividade, todo mundo que produz muito, a certa tempo, a migratória para o norte, o nordeste, e aí eu pergunto, você plantou alguma coisa? Não. Então, eu sou extrativista, está vivendo o que a natureza está dando. Porque, o que eu saiba, a melbo-agricultura, a apicultura, é atividade só que é. Nós não estamos falando da questão da conservação, nós estamos falando de produção. E quando falamos de produção, se você for encarar o caso do cavalo, o caso do bobo, certo? O caso do bode, do carneiro, todos esses bichos, o pessoal implanta pastagem para ele. Ele se vai produzir muito, tem que ter pastagem. A abelha não, a abelha a gente vive do que existe. Por exemplo, isso é uma briga aqui perto de vocês aí, da Aracruz, daquele povo aí, da celulose, que é exatamente a questão do eucalipto. O pessoal quer plantar eucalipto, que não floresce tão cedo, e os apicultores estão brigando. Mas eu me lembro que em 1987, que eu fiz os artigos defendendo o eucalipto, porque para a apicultura, o pessoal condenava. Hoje está todo mundo brigando para não tirar o eucalipto. É interessante isso, que o pessoal tem que entender que a celulose plantou aquilo, para ele não pode fazer. Mas ele pode contribuir, inclusive ele tem que ter um tal de impassivo ambiental, que ele tem que é obrigado a repor aquilo. Aí eu concordo, se usar essa estratégia. Mas o apicultor vai me dizer que vai criar problema porque o cara quer plantar o alcalde de floresce, é desrespeito, porque quem planta não tem que ficar assentado ali, tem que procurar produzir sua pastagem. E assim faz todo criador de galinha. Inclusive a gente é tão muito que a gente planta pastagem que não vai meia na turista. E daí a gente vê o conceito de planta-pico. O que é planta-pico? Aí todo mundo que está falando dessa coisa, eu fico olhando aqui o pessoal postar, e eu fico observando o seguinte, ninguém leu sobre o que é planta-pico. As planta-pico, está aí, é um conjunto de plantas cultivadas, exóticos, nativas ou bonitas. Porque, por incrível que pareça, o pessoal do boi briga com a gente porque a gente quer manter as bonitas, como o laço da peixe, por exemplo, e o cara quer tirar. Então lá na escola, eu me lembro que o professor Mink, que era veterinário da área da bovinha cura, ele brigava, ele falou, olha, você está querendo que eu deixe o laço da peixe e a minha pastagem, o senhor faz assim, o laço da peixe começa em agosto, setembro e fim. E sua pastagem está boa até setembro, que é quando chove nessa região. Quando passa de setembro, começa a secar. Então aí, como o laço da peixe já adentrou, eu já escolhi o meu mel, eu vou lá e corto o laço da peixe perto da raiz. Quando eu cortar, o senhor vai ter a pastagem crescendo no verão, que é seco. E daí, o que vai acontecer? Quando começar o período de março, abril, de novo a chuva, o laço da peixe volta. E nós vamos fazer uma parceria. que ele aceitou. O falcão era a mesma coisa. Ele dizia que o festava pastagem. Eu falei, o falcão, além de ser um substrato, o salão do sul, ele também é a planta de o melhor mel que existe no canal da nossa Bahia. E o falcão, que não cristaliza, inclusive. Então, essa conversa que a gente tinha foi muito benéfica, porque ajudou a alcançar todos, certo? Então, a banhinha também era um contributo. Aí, diz uma coisa, obedecendo a critério de alta produção de verão. Então, tem que produzir muito, mas sempre é o alcanismo. alta produção de pólen, que é essa, e alta produção de resíma, o rabo do bugito. E são plantas que produzem muito. Não é aquele negócio que produzir um pouquinho a abelha, a abelha e a espada, certo? E daí ter presença em grande quantidade. Não adianta eu ter uma planta, duas. A gente não vai resolver para mim nenhum. Vai olhar para a pessoa, vai resolver para mim a gente calhando a abelha na frente e achando limpo. Mas, na verdade, não é produção, certo? Alta atratividade, ou seja, planta que atrai. Por exemplo, eu tenho uma melgueira aqui, ela não é brasileira, aí tem uma planta só. Eu me lembro que quando chega agosto, todos os amigos vão nela. Só que uma planta não me resolve, então eu tinha que fazer a quantidade dela para ter mel. Assim é o nome do céu e outras espécies que eu vejo aí, certo? E a abelhação da flor? A abelhação da flor é fundamental. Quanto mais tempo durar, melhor. Por exemplo, uma planta que vocês devem ter aí, que é o jacarandá, chamado jacarandá da Bahia. Esse jacarandá da Bahia, ele é incrível, tem um pé aqui muito grande, e ele fica duas semanas florindo. E a pó é anecta, 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 direto. Duas semanas, a vida, o dia inteiro na flor. Então, a planta que a gente vê que a duração da florada que nós falamos é muito grande. Então, essa planta é recomendável. E tem que entender que o conceito é esse se você quer produzir. E aí ele vai contribuir determinado momento em forma vantagem ou em forma de produção. Porque se eu vou, eu não sei, me chamar para falar de produção, estou dizendo que se é produção, eu tenho que pensar nisso aí. e, graças a Deus, a gente consegue conciliar as coisas. Então, você vê os conceitos. E qual a importância? Eu falei tanto, eu disse que a planta é o fundamental, é o principal. E por quê? Porque eu vou mostrar. Porque, por exemplo, a produção de mel, a quantidade de mel produzida, depende da quantidade. Acabei de falar. A planta é que vai dizer a quantidade. Quando se for, você bota a astrafeia, não vai produzir mel. Aqui eu tenho uma do mato que a gente descobriu aqui, que está todo mundo hoje atrás, que é toda a arroba do mato. A aviação, quatro horas da tarde, cinco fecha. É mel, claro, é muito mel. Aí, o exemplo, o mel dela, o mel do escutelado, a mudeira, como está lotada de mel, principalmente. Certo? Porque o pincolado é mais mel. E aqui do lado, vocês estão vendo esse escutelado, mostrando os potes grandes, né? Já na seleção que a gente faz, e mostrando que cada mudeira dela tem todo, é líquido. Certo? Porque você tem que entender que o mudeiro é para uma. Só que, na verdade, tem a ceia, tudo. Agora, quanto maior o tamanho do pote, menos cera ela gasta. E melhor para a gente, porque aí ela vai pegar esse mel que ela vai gastar para a ceia e colocar para a gente. Então, você observa aí que o tamanho do pote é fundamental. Quanto maior o pote, vocês sabem, quando vai acostumar a casa, as paredes, assim, quanto menos divisões tiver, melhor para a gente. é um ponto tão interessante quando eu fiz a tese e mostrei lá a produção de mel do Sul, elas chegavam ao ponto e eram tantos médicos que tinham que elas não construíam o fio do pote. Elas já puxavam a parede do piso da melgueira e já puxavam o pote para encher de mel. E a gente colheia 10 a 15 quilos de mel na Uruçul, aqui no Alcalim. Então, mostra que a produção de mel é fundamentada pela florada, certo? Então, quem diz a produção de mel, a quantidade é a florada. Quem diz a produção de fólios ou samburá, porque o samburá é o fólio já para a retada, é também a florada, porque vem da flor. Então, é comum lá em Cana Vieira da turma da Aps na Lífia produzir fólios de Aps, principalmente palmeiras ali, e com isso daí, você vê que eles dependem da palmeira. Tanto que o menino Márcio que começou aquilo lá, quando começou, foi procurar para comprar mel, porque não tinha mel em Cana Vieira, mas de lá tem problemas de alta idade. E aí, ele foi buscar, eu falei, não é porque... não, porque só produz fólios lá e fólios ninguém compra e eu queria vender mel. Aí, no final, foi produzido de fólios e diz que, na verdade, é uma terra para fólios, não é para fólios. Então, todo mundo vai produzir muito fólios, se não, cara, vocês estão vendo o fólios amarelo aí com a corpícola cheia de fólios e esses fólios aí nos potes de mel, desculpa-lá, da Uruçul, e observe que o fólios de cima é interessante com uma marquinha amarela ali e o resto é quase todo da mesma fonte. Então, significa que tem uma fonte só que tem todo esse fólio branco aí. Esse de baixo aqui é só de uma fonte, tá vendo? Então, isso mostra de que existem plantas que produz muito fólios, certo? Também, a produção de prófines, em geoprófines, já teve, hoje, em geoprófines, também, em geoprófines, mas a produção de geoprófines depende da resina produzida pela fonte. Aqui, a resina do cajueiro, do lado esquerdo aí, que as minhas saias, às vezes, eles coletam, os micos adoram, os micos, os macacinhos, adoram essas resinas, e ficam cortando o cajueiro para conseguir essa resina. E, nesse caso aí, essa produção de prófines, da resina, depende da massa. Um exemplo é o raço do gê, que é a planta producida da própria vermelha e que ela é, basicamente, do litoral, certo? Você vê que ela existe desde a América do Norte até o Sul do Brasil, toda ela tem essa planta. E tem algumas regiões que se concentram, se precisam de ter alguma coisa boa aí. E, nesse caso, o rabo do gê, ele produz a resina como essa daí, do caule. Já outros, como a própria zerte, do aliquim, já é nas flores, nos botões florais. Então, a resina produzida pela planta, é claro que a vida vai depender dessa resina que a planta produz. E a geoclóxia é exatamente um barro, que ela é muito a própria, de manda saia para pegar um caldo, que vocês estão vendo, e a corbícula cheia de lama, de barro. Outra coisa que depende no caso da florada, que é a discussão que todo mundo pergunta, é exatamente a cor do mel. Quem diz a cor do mel, vou mostrar a vocês, é a florada. Claro, a abelha contribui com o gosto do mel algumas coisas a mais. Mas a florada, a cor ali, quem diz, é exatamente a florada. Um exemplo, vocês estão vendo nesse quadro aí, de 10, só tem o mel de abelha frutonizada, que é o número 14. O restante é todo de abelhas sem ferrar. Vocês estão vendo a diversidade de abelhas aí, até abelha limão tem, que é o 9 ali, e nesse caso, que abelha limão só faz pegar de outro. E vocês estão vendo a coloração, esses clarinhos, a manda saia, por exemplo, a gente caracteriza por teméis até o número 6 ali no máximo. Já o sul é de 5 a 10. Então, você vai vendo que vai valendo. Já aquele último ali é de iraí, alguma moça branca, alguma coisa assim, que a gente já fez, já não viu. Então, você vê que cada outra característica da tetragona também faz assim. Então, essa coloração de mel vai depender da planta, porque a planta é cada pólo. Quando cai o pólo no mel, é que vai dar a color pólo. Por isso que tem aquelas variações de corpos, que você vira quando o mel é feita a planta. A cor de pólo, é caracterizada. Tem dois quadros de átua, aí sim, vocês vão ver a diversidade de corpos que existe. Cada cor dessa é o tipo de planta que ela colocou. Aqui tem a unha, um pote baixo na esquerda, que é o pólo no palpão. Essa coloração bem amareladinha aí, é no período de dezembro, de anjo e de fevereiro que tem o palpão. E aqui do lado é um misto, é um período de agosto por aí que a Unisput estava coletando e eu abri esse pote e aponta a cor que é mista. Então, cada cor dessa significa uma planta. Inclusive, tem cores que são duplicadas, tem embaixo e em cima. E essa cor, provavelmente, a planta tinha muito pólo nessa época. quando essa época no final do inverno, que é um temido pólo, no final da chuva, é quando acontece que tem muito pólo para essa jadeira aqui na região. Certo? E vocês estão vendo esse samburá aí aberto e você vê o conteúdo de as cores que existem das pelotas de pólo. Então, cada uma dessas aí representa uma espécie vegetal. Tá? A cor da própria geopró também depende por quê? Porque se vocês vão mostrar a composição delas aí, vocês vão ver que tem pólo desse. O que dizem a pólo? Claro que a geoprópole já muda um pouco. Porque, por exemplo, a geoprópole, ela depende do solo utilizado. Então, lá no nosso baía, que é muita areia, é bem claro que o mundo aqui está mais feito a coloração. Essa clara aí, isso aí, na verdade, é mão da saia, mas você vê que claro e escuro. Isso é a pomada de geoprópole que a gente faz. E essa pomada está mostrando que são frutos diferentes de barro. Para geoprópole, o pólo determina com o sol? Não. Também tem o barro que é predomínio. Por exemplo, na zona do cacau na Bahia, a ursua amarela, o pólo é a geoprópole, quando a gente coloca ela no extrato, ela não estrata, ela fica amarela, amarela. Já a ursua fica cremosa, a cor creme, certo? Então, essa coloração aí da geoprópole vai depender do barro e do pólo. Mas a prótura normalmente depende da cor da resina, certo? E do pólo que está dentro dela. Aqui, por exemplo, outro fator que é responsável, que o responsável é a florada, é exatamente o gosto, o aroma do mel e a composição. Um exemplo, eu hoje recebi aqui um balde de mel de caçutinha, que é uma planta da famidiofobia, da seringueira, etc. E que ela é considerada o mel mais aromático, mais gostoso que tem do sertão da Bahia aqui na região nordeste. E é interessante que esse mel é fantástico, ele tem uma cor maravilhosa, bem clarinho, já tem um paladar fantástico, porque não é seja de alto ou seja de mandaçaia, não é bem suave. E ele é recomendado normalmente o mel, o mel que a gente faz aqui. Então, a safra é só no meio de fevereiro. Aí a gente pega aquele mel e faz o mel. E o hidromel, o coração do hidromel tem que ter essas características do mel, gosto e arombo. Então, esse mel caçutinha é uma característica de mostrar que a planta influencia no gosto, ou seja, no odor ou no gosto e no arombo do mel. E a composição? A composição do mel também vem da planta. Claro, a planta puxa nutrientes e no solo. O solo é essencial porque a planta vai buscar alguns minerais e a mesma coisa. Até aquela cor do mel também pode ter a ver um pouco com os minerais que a planta puxa. Então, você vê aí que nesse caso a composição do mel vai ver que a água tem 28% e o açúcar produz 71%. E aí você vê minerais e isso tudo vai depender da questão da flora. Claro que no caso aqui a acidez depende muito também do solo. Mas o principal é a planta porque a planta é que puxou o néctar e o néctar é que vai gerar o néctar. A cristalização isso aí é um fator que todo mundo permite me pedramenta que nada mais é do que a relação glicose-água. A gente sabe que existem várias maneiras de mel cristalizar. Um deles é quando o mel é sujo cheio de núcleos como eles falam como o mundo ou seja ele cristaliza mas cristaliza no meio é grosseiro. Quando o mel é cristalizado devido ao principal que é a relação água com o glicose que é o glicose dos açúcares do mel e é o que normalmente mais predomina e você tem essa cristalização essa deposição dos cristais. Isso aí é relacionado ao mel de palito ele chega a ter 38% de glicose 16, 17, 18 de água e se você tem 36 a 40 de glicose consequentemente essa relação 2 para 1 vai tender a cristalizar o mel a gente já vê o mel cristalizar no pote como a manda saia e também nos vidros quando você coloca e claro que o frio vai contribuir para isso porque o frio tira a água do produto consequentemente vai pegar uma solução que já está cheio de açúcar saturado e retirar a água e concentrar mais ainda e quem faz isso é a glicose por isso que existe essa cristalização e quem diz isso é a planta eu digo isso porque o mel da caçutinha do eucalíptico se for um que cristaliza e já o outro não cristaliza tudo que um de outro sassu então a cristalização é a função a composição do pólo repare aí o pólo basicamente vem da planta consequentemente tudo que vem é de lá apenas a abelha sem ferrão como a gente coleta o samburá que a gente chama ela adiciona algumas leveduras e microalganismos assim para trabalhar o mel o pólo e consequentemente você tem o que? você tem que vai contribuir com isso mas o constituinte mesmo a composição que tem vai depender da planta em si então eu tenho uma forma interessante é que certas plantas são mais atrativas do pólo do que outras observando observando aquele vão por entre as telhas um enxame de abelhas parou para descansar me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate o cansaço e eu paro pra aliviar tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima eu prefiro aqui no chão olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento embalando a dança me acalmando o coração o céu